Eu não sei como que é o psicológico do Butcher, mano, ele parece ser bem frio e calculista, tá ligado? É, acho que é engenheiro, não é? Não sei o que ele faz, só sei que... Eita, entrou umas criancinhas aqui, uma barata, um cachorrinho. Você chegou até em CQ ou...? Cheguei, mano, lembro do meu número até hoje. Eu também. Cara... 77557943. Tô falando dele, como é isso? Cara, eu tinha esse aqui assim... Nossa, eu não quero nem pensar... É, vamos falar de coisa de velha, daqui a pouco vamos chamar a gente de velha aqui, que vai entregar mesmo, caralho. Não, mas é que a gente começou a jogar na nova geração. Nossa, entraram, começou rápido, hein? Começou mesmo, nem esperaram. Tá pra quem aí, Rion? Eu vou botar... Vocês botaram o X2, eu deixei o X2. Eu deixo o X3 porque eles esperam, né? É só a animação que muda aqui. É. Sem querer menosprezar o Butcher, mas é Davi contra Golias, né? Tipo, o Dante até agora, não sabe o que é derrota. Ai, não sei. Então, aquela compilidade em cima... Eu vou deixar de lado assim, pra galera saber que o lado de lá é o Dante, o lado de cá é o Butcher. Lá em cima é o Dante, né? É. O do Doku? É. Isso, o Doku não é em cima. Nossa, aquele Evil Saga vai fazer o crime, hein? Deixa eu ver. O Butcher... Pelo menos por ter o Evil Saga do lado dele, pode ser algo interessante. Não, mas tem o... Tem o Shiryu do outro lado, né? Shiryu tanca. Shiryu vai atacar esse... Esse Evil Saga tranquilamente turno 1. E turno 2... Ele pode marcar e turno 3 fazer o contrato. Ah, o Shiryu consegue tirar da proteção, né? Do Shiryu. Estão pensando muito, hein, cara? Será que a gente consegue? Sim, mas o turno 1 vai tankar, né? Tipo assim, turno 1 vai ser do Shiryu, o tank vai ser do Shiryu, né? Então, eu acho muito perigoso fazer essa jogada do Butcher. Quando tem Milo e Shiryu desse lado aqui. Porque o Doku sofre, viu? O Doku sofre. Você acha? Ah, a Saori lá em cima pode salvar ele. Ela já levantou um res já. Não dá pra saber onde ela jogou. Ah, deve ter jogado lá, então. Ela jogou lá, é. Então faz sentido. Ela já gastou um res ali. É, ele pode queimar as mana aqui, né? Porque a mana... A batida do Saga vai ser lá do outro lado da Milshiryu, né? Só se ele não quiser se travar, né? Ele também, às vezes ele não quer travar. Não, o Butcher tá de um Saga, ou seja, é assim. Ah, deixa eu só mudar a câmera de lado. Pior que se ele é no Doku e o Doku defender. Foi, defendeu. Ele tá do que ali? Ele tá de corrente de Hephaestum? Tá de corrente. Cara, ele tem 10k no Shura. O Doku tá de Libura. Aspa, no Shura? Ah, o Doku já vai cantar pra subir ele já, hein? Se não tiver com o res. Eu acho que ele morre no segundo com o Tuco. Por isso que eu falei pra você que eu acho que não gosta de jogar de marcar o Doku. Quando do lado de cá tem o Milho e o Shura, tá ligado? É muita coisa pra ele ali, né? É que tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte. Se ele bater, se ele bater uma vez e ganhar mais uma... É, que ele não bateu lá. Mas se ganhasse mais um dragão, ele poderia até arriscar. Cara, deu muito dano. Deu muito dano. E, assim, esse Milho, se ele não for lidado rapidamente, ele meio que descamba a brincadeira, né? Ah, vai ligar, vai chamar o... Já vai trair a marca do Devil Saga, né? E vai tirar do Shura, então isso foi bom pro Butcher. O que? O Moshi tá usando o Jaime de Verme? Que da hora, cara. 50 mil. Da hora, hein? 50 mil tem de vida esse Shiryu aí. O Mo tá com 40 e 58. Ela tá muito longe, não, mas... Nossa, ele tem 8 mil de ataque, cara. Quem? Diz que eu tô assustado, né? O problema não é HP, não. O Shiryu com 8 mil de ataque? O Shiryu tem 8 mil de ataque, bicho. O Shiryu DPS, ué, nova geração aí, doko. Caramba, bicho. O Shiryu dele tá batendo mais que meu Milho. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê, no caso, você pode trancar e bater? É, pois é. Por que trancar se o cara vai tá morto, então? Caramba. Ela tomou uma paulada na cabeça. Procou os dois ataques, né? Então ele já tá com quatro dragão ali. É, ela tem que fazer perto com aquele doko, hein? Já tá com quatro dragão. E ele tem que esconder lá. Ah, agora o que ele pode fazer é continuar batendo ali, eu acho. Ali é onde? É no doko, pra poder procar aquele res logo. Tentar matar ele na vida. Acho que ele esconde agora, né? Tem que esconder, porque se ele não esconder, tem dois... Tanto o Shura quanto o Milho joga antes, ele morre. Se o Wadis trouxer o doko de volta, se por acaso o doko morrer, ele volta com quatro dragão, não volta, né? Não, não volta. Volta zerado de dragão, com a vida full, né? No caso, não consegue. Ele volta com zero de dragão? Zero, zero. Nossa. Prejuízo, hein? Não é tão bom, então, não comba tanto com o Sonic. É, com esses personagens de stack, não é melhor, por exemplo. É que, às vezes, no final do jogo, o doko mesmo batendo, é que, assim, no começo do jogo, você precisa que mate o time inteiro. No final do jogo, matando um personagem, já tá bom. Ah, escondeu o doko? É, escondeu agora. Ele vai levantar um outro res, eu acho, não vai, não? É, eu acho que foi isso. Talvez no Wadis? Bom, foi bom. Porque o Wadis vai estourar o Antares na cabeça dele, lá. Tipo, o Shura vem antes, então o Shura tira da proteção do Shiryu, o Milão já manda pra vala. Você já viu como é que tá o Wadis do Butcher? Não vi. Do Butcher? Não, do Dante. O Wadis é do Dante. O Dante. Não vi, não, mas eu acho que aquele Hades... Nossa, eu tô confundindo os Wadis aqui. É, é verdade. Tô confundindo os lados. Eu gostei dessa comp full agressiva do Butcher. Cara, o Butcher tá full agressivo mesmo. Essa comp, ela é pique. Eu acho que tem estranho o boneco de gato tão forte assim. Não acho que tá um azar pro Butcher não, viu? Não, não tá ainda. Tá muito em aberto ainda, porque tem uma Saori pra cada lado. A pergunta aqui, vocês jogariam aonde esse Doku? O Doku? Eu jogaria no Shunwadis, que eu acho que ele deve ressuscitar, não tenho certeza. Ou na Saori. Nossa. Nossa. Agora é só levar. É, ele levantou o resto ali, foi bem inteligente, porque... E a de vala? Então, o Pápio não é interessante, porque o Pápio não recupera a vida praticamente a hora que ele toca pro próximo estágio. Ó, o Pápio não tá chegando, né? Ninguém sabe quem é quem. Não, o Dante é o de cima. O Dante é o de Hades. O Dante é o de cima, o Dante é o de cima. É que eu tava confundindo. Eu falei que era o Dante, mas tava na minha cabeça o Doku último. Olha que interessante a jogada dele. Marcou a... Vocês viram a câmera. Ô, John, obrigado pelo subzinho, seu lindo. Seu gostoso. É, agora é a hora. É que a imagem disso fica um pouco ruim. Nossa, pior que o Evil Saga vai de pau dura ali, né? Então, ele pode pensar em remover o Evil Saga pra atirar esse encosto da frente. Não, mas eu acho que não mata. Será que mata? Eles são muito fortes pra matar, assim. Cara, quem foi no papo? Oi? Então, é o Evil Saga. É, aí eu acho que ele... Não, não é isso não, hein? Ah, foi bom, não foi ruim. Ele conseguiu levar o Milo. Levou o Milo. Ah, não, foi no Milo. Nossa, eu tava olhando... Não, ele jogou no Paco, e o Milo morreu de tabela. Agora ele pode executar com a Atena, se ele, tipo... Esse Paco, olha, por isso que eu pensei que era ruim. Tipo, era melhor jogar na Atena, se fosse pensar assim. Porque já que tem um personagem que vai ficar com pouca vida... Cara, mas o Doku deu muito dano, hein? Não, deu, deu. Foi um absurdo. Depois que eu vi, eu não tinha visto que o Milo tinha embora, não. O Milo sumiu. Ele morreu no Repair, não foi nem no Primeiros Dragões ali. Ele foi de reparo, ele foi de rebarba. É, foi sem querer que morreu o Milo, na verdade. Poderia ter dado muito ruim. Poderia ter dado ruim. Porque os Dragões poderiam ter dispersado ali, e às vezes não ter causado nenhum dano. Mas o que ajudou a matar o Milo foi o fato daquela proteção do chão já ter saído dele. Foi onde tomaram mais dano. A Atena, ela finaliza... Ele finaliza o Shura, é. O finaliza o Shura. É. O Dante leva. Dante leva. Bem, a não ser que esse papo não faça história aqui, né? Mas é difícil, contra um Wadis. Não, não faz nada. Não, porque a Atena vai ficar no jogo agora. Ia, né? Não matou? Achei que burrou, hein? Ué? Será que é porque ela virou espectro? Aí não... Não, ele continua batendo, pô. Tá doido que esse... Ué, mano... Não, tá level 5, esse aqui com 10, a gente já tá aqui. Bate? Ué? Nunca vi isso acontecer. Deixa o Papillon aqui que tem de bom. Cara, eu vou te falar que o Dante deu muita sorte que bateram esse Milo, tá? De ter matado o Milo, né? Nossa, deu muita sorte. É, se o Milo tivesse ficado em pé já... Eu acho que tinha coisa de sujo, cara. Eu acho que a sorte dele foi não ter matado o Papillon. Porque se ele mata o Papillon, não ativa o Repair. Esse Hades mata o Papillon com quantos tapas? Aliás, o Hades mata esse Papillon com quantos tapas? Um só? É muito difícil. Porque o doco que ele jogou, praticamente, foi pra matar o Milo, certo? Tipo, se ele tivesse matado o Milo, depois de jogar o Milo direto. Sim, ele não teve intenção de matar o Milo. Porque o Papillon, ele recupera a vida, né? Na hora que ele recupera o último estágio, praticamente, ele recupera quase tudo. Sei lá, eu acho o Papillon DPS muito forte na composição. Talvez o Evil Saga agora caia um pouco, porque não tem aonde ele fazer, né? O trabalho dele. Talvez ele fique meio nulo agora. Ah, ele bate a mesma quantidade que ele bateu antes, como ele precisou de pouco dano, ele bateu poucas vezes. É a mesma quantidade? Eu não tenho certeza disso, não. Eu acho que é uma quantidade certa de Hades. É o dano desse Hades agora. Ah, a parte boa é que o Hades está batendo uma vez só, né? Se estivesse batendo duas. É, pois é. A pergunta é se ele vai no Papillon. Mas se ele bate o Evil Saga vai pra cima dele, não vai, não? Vai, 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 vai. Ou a Atena, não? A Atena já chamou ele nessa rodada. Não, não. A Atena já chamou. A Atena já chamou. Ah, nem resolveu bater, só marcou mesmo. E a Atena tá com uma marca, tá vendo? É, ela vai. A Atena tá com uma marca lá, ele quis manter aquela uma marca só da Atena, pra não puxar pro Hades. Mas... Eu não sei, hein? Eu não entendi. Não era melhor ele aqui? Vai ganhar agora. Dali? Nossa, quase que levou na rebarba ali. Caramba, olha que sorte. Cara, se mata naquela rebarba. Ele perdia o Hades. Ah, ele tem três ataques. Meu Deus. Ah, você tá aí, é doida. Ah, tá com raio, laser ali. Acabou. É, mas agora ele é executado, né? Não, ainda não. É? Como não? É assim? Ué, mas não tá dando... O nome não tá marcado aqui, ele pode ser executado. Ai, mas pelo tanto de vida que tem ali... Ué, que estranho, será que é bugado? Eu não sei, mas é que ele é muito pouco, né? O Dante tem cinco essas kills, não tem? Tem cinco. Ué, que estranho. Eu acho que ele não pode executar, não, hein? Não, mas tá vermelho. Não, não tá, porra. Pera aí, ali... Não tá vermelho. Ali tem... Não tá vermelho, pode? O Shum pode, mas o Populo não. Mas tem mais de 30% de vida ali? Sei lá. Aparentemente. Deve ter 31. Nossa, deve ter 31 mesmo, cara. Que bug, que estranho. Nossa, mas tem tipo 30% de vida? Se tem mais, tem 31. Eu acho que tem tipo 31 mesmo, cara. Sério? Se a gente chutar, parece que tem 31. Que estranho. Eu acho... Sei lá. Que estranho. Pela vida dele ali, era pra estar sendo executado já. É porque o Shun acabou com as barras de vida, né? O Shun, o Shiryu Divino. É, mas não tem como ele ganhar aqui agora, não. Porque não tem como eu derrubar esse Shiryu, o Shiryu sozinho, mas é todo mundo desse lado aqui. O Alagasso ali parado lá, que nem um poste. A impressão minha não tem ninguém na proteção do Shiryu lá do outro lado. Tem a tema, né? Ué, aqui tá sem animação da proteção. Rapaz, agora você não sabia nem que tinha animação pra te falar a verdade. Tá sem animação aqui, ó. Tá debaixo do vestido dela. Tá bom, tá vendo? Meu Deus. Toma essa animação aí, ó. Tá, é, não vai ter como. Tá protegido sim, pô. O Shiryu tirou dos dois? Não, gente. É quando tem animação, tem tipo um sainho em volta e tal. Nunca reparei, você viu? Vou reparar na próxima. Ah, o Shiryu tirou tudo. Não, não, mas com certeza eu tava protegendo. Porque o dano que eu tomo aqui foi... Salve, seus maravilindos! Eita. É, mas agora acabou, né? É, executando. Cara, essa Atena joga mais morta do que viva, né? É tipo uma coisa mais nojenta desse boneco ficar três turnos vivo depois, né? Pô, foi uma luta pegada, hein? Foi uma luta boa. Gastei. É... Ele não toma stun, não toma nada. Não toma silence. Toma nada, só segura os danos do povo ali. E ainda fica tancando, né? Ah, o Saga. Matou no peito ali. Atrapalha, né? Tira a mana do time ainda, arranca a mana do Saga. Ó, o Butcher não tinha nenhuma chance de ganhar naquela final ali, mas aquela jogada no Hades, ele merecia ter matado logo de cara, mano. Aquele atrasou muito. Mesmo ele matando, acho que não ganhava a luta, mesmo assim. Tipo... Foi chatinho ver que ele matou. Eu não sei se o Dante sabia que aquele Milo ia morrer, mas... Sim, o Milo. Graças a Deus pra ele que aquele Milo morreu. Nossa, vou te falar, tá? Se não batesse naquele lá... É, assim, eu tenho certeza que o Dante tem uma lógica. Porque o Dante não joga aleatório. Mas a gente não entendeu aqui, não. Pra gente aqui... O Dante perdeu? Não, o Dante ganhou, gente. Foi da hora a luta. 1 a 0, Dante. A Terra não tava protegida, não? Eu acho que tava sim, porque xeriu o dano. Opa, vai ter um Jaime, rapaziada. Aí eu gostei, hein. Deixa eu ver como é que tá. Caramba, vai ter um Jaime. Gostei. Mas não vai ter Juni? O Jaime é uma delícia nessa match. O problema é que tem um Saga lá, né? O Saga é zoado. Bem, é... É, mas ele tem um Shum aqui embaixo. Não, não, mas... O Shum é um divino, né? É o Shum normal. Ah, né? Mas ele pode segurar o Jus Saga. Ah, tá. Pode ser. Mas tem um problema, né? Temos um Shum divino do outro lado. Será que o Shum divino, ele limpa o controle do Shum? Porque ele limpa qualquer outro controle, né? Ele tem que purificar. Eu acho que esse não. Não, né? Porque esse... Eu acho que essa agarrada do Shum é roubada. Ela rouba... Ela pega até a Atena, pô. Até a... Não, né? Não limpa, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas eu não consigo ver essa comp do Butcher. A do Dante de jeitinho. Deixa eu ver como é que tá o... Eu também acho difícil. O Shura tá com 10 min de ataque e 219 de speed. Sinceramente, eu ainda não entendi de que essa comp do Butcher vai fazer. Como é que ele chega a 1.200 de critical sem nenhuma runa de critical? Quem você fala? O Shura. O Shura é a passiva, não é? A passiva dele? Não, na passiva é só dar o bônus. Não, não. A passiva é de 950. Tô falando de 1.200 da base ali. Bem, Floor não é. Ah, é a passiva... Será que a passiva dele é só morrer esses 950 pontos? Não, o nosso respeito tá em cima. Não, o 950 é um adicional em cima do que tá embaixo. Pois é. Pavilhão? Será que o pavilhão dá tudo isso de... Eu não sei como é que ele chegou a 1.200 de critical aí. É bastante coisa. Dali geralmente vem de runa, né? Mangá, pavilhão, runa... Flor, porque... Será? No templo tem 200, se não me engano, 200 de critical, acho. Nossa, errou? Não, acertou a marca, foi. 20 reais, meu. Ele jogou a marca na June. 90%. Não, não entendi a marca na June, não, também, viu? Achei que no churro seria muito mais negócio. Porque passa, sabia? Quando faz contrato, mesmo que estiver protegido, eu ultrapasso o contrato. Aham. Sacrifício, né? Eita, Daliu. Eu não acho que o Ikki tá meio que sobrando nessa conta. Eu acho. Acho ruim. Foi um Ikki full aleatório ali na conta. Meu Deus, cara. Como é que bate tanto, meu Deus do céu? Caralho. Mano, tem 110 mil. Será que ele consegue recuperar a vida que ele perdeu ali naquele ataque? Se ele conseguir jogar, consegue. Não, o Jaime vai jogar agora, né? Não vai, por causa que se ele jogar agora, o Saga bate nele. Tem que esperar prender primeiro. E aí não vai jogar, né? Se ele jogar, ele morreu. Bom, o Jaime morreu. Aí bateu normal, ele sabe disso. Nossa, mas aí não compensa segurar o Saga, então. Esse Milo tapou suco, velho. O Milo tá muito forte. Ele tem quanto de ataque? 10 e 400. As víboras lá tá pagando, hein? Se ele tiver arma level 5? Nossa, tem arma level 5 lá. Nossa, essa escondida. Toma essa aí agora. Agora não pode prender ninguém. Porque se prender, apanha e perde. Nossa. Fica alterado pela arma. Nossa. Foi muito boa essa escondida. É que a gente nem pensou nisso, sabe por quê? O blando de pobre aqui. Ah, é, né? A gente não tem essa noção ainda. Não tem essa arma, cara. É, verdade. Sem essa noção a gente nem pensa nisso. A gente nem pensa, não tem, cara. Esse negócio não faz parte do nosso cotidiano. O que ele podia fazer é queimar esse Iki logo já virar Fênix, tá ligado? Então, se ele queimar o Iki agora... Pra cortar a mana do Shura. O Lime. Ele pode jogar o Lime depois. Porque o Lime não é ativado, né? Só que tem um problema, né? Alguém vai ter que apanhar desse lado. Quem que é? No final do turno. Alguém vai ser cobrado pelo Milo, na verdade. Ah, não. Ele foi de Atena. Essa é uma jogada boa, sabia? Essa é uma jogada muito boa. De queimar a Atena? É. De queimar a mana do turno dele lá com o Shunpa não jogar duas vezes. E liberar pro Lime dele poder usar de turno. Mas será que o Lime sobreviveu? O Antares ali é um Kutuka e ele vai de base. E acertar, né? Agora ele aumentou o out, né? Porque antes eram dois, três, né? Dois ataques triplos. Da Antares, agora é um só. Jogou na probabilidade. Não, o detalhe é que ele tá com aumento de defesa, né? Com o Shunsa. Ele levantou na primeira rodada. E o Shura também. Ele tirou o Shura. E agora o Iki pode jogar também. Só que... É, deixa eu falar. Só que agora como... Ele quer ligar o Agnes. Ó, nesse caso, o Shun dele ser muito lento mesmo. Foi bom. Porque ele vai jogar depois do... Porque ele vai jogar depois do Saga. Eu pensei que ele ia guardar essa mana aí dele. Não guardou não. Onde que tá essa marca que você fica brilhando em volta do... Do coisa que eu não percebi aqui? É tipo uma... Uma horazinha que fica subindo em quem tá protegido. Ah, é. Tem uma verde, né? É, uma horazinha, umas luzinhas que fica rodando em volta. Nossa, o Verme tá sofrendo aqui, hein? Eu acho que a pessoa parte dele tá rezando pra não morrer. Não, agora ele pode jogar. Não, agora ele pode jogar. É que eu não sei como que ele funciona. Quem? O Verme. Como que ele vai poder puxar a vira? O Verme é o seguinte. Ele vai usar em qualquer oponente ali. Tá vendo que tá marcado a Juninho? Aham. Ah, é a Juninho. A hora que a Juninho agir, ele vai como se fosse dar uma chupada nela. Aham. Aí transfere a vida dela pra ele. Ele cura até o máximo da vida dele. Se transbordar a vida dele, ele cura o resto do time. Ah, entendi. Então ele vai pegando a vida até encher a vida. E quando encheu a vida, ele passa a putinha. Aí transfere o putinho. Nossa. Vai agir agora, ele vai dar um chups. A fada da delícia ali. Ah lá, tá vendo? Deu um chups aí, de 30 mil. Legal isso. Só que ele pode ser três marcas. Então, tipo, em outra ocasião, ele é curado 90 mil quando ele declara o time inteiro. Aham. Isso é muito tiltante, né, cara? Eu já joguei. Eu já confesso. Cara. Esse boneco é muito... Que escora, cara. É, é. É muito de tardor desse. Ah, agora já era ali. Enquanto ela ficar na partida ali, ela vai ficar fazendo isso. Acabar com a mana do time. Ah, agora é mais aí. Agora tem um porém, né? Sobrou um de mana. Ele pode fazer ainda o Dumbomilo. E ele estoura o Hades. A pergunta é quem que ele pega agora. Ele vai estourar o Hades? É isso que eu falava. Pois é, mas ele vai bater em... Ele não vai bater no Hades. Ele pode até o primeiro no Hades, mas... O primeiro era melhor ele dar em outra pessoa pra tentar estourar o Hades de tabela. Vai doer, hein? Vai. Vai doer. Então, mas agora ele transforma? Vou perguntar que o Shuri derruba ele aqui. Não, o Shuri... Não transforma não, porque senão o Milo leva ele. Acho que não compensa transformar. É, só bufou. Fez o contratinho. Fez o contrato lá, hein? Ah, interessante. Deu um over nela, né? Porque ela tá agora com o Jaime e também tá com o Hades, né? Tá com ódio dessa Júnior ali. O Butcher, eu vou te falar, viu? Cara, a luta tá muito em aberta ainda, cara. Eu pensei que ia ser mais estompe pro Dante. Eu também, também. Eu não esperava que esse time do Butcher ia jogar contra essa comp, não. E o dano tá entrando, velho. O dano tá entrando e na hora que a Júnior jogar vai vir mais dano do V. Acertar o Hades. Se acertar o Hades aqui... Nossa, não acertou. Eita. Caramba. Coisa tá maltratando lá, hein? Ele tá, aos poucos, tá minando o Dante. A vida do Dante. A pergunta agora é... Cura o Shiryu? Usa o Jaime ou usa o... Ele não usa o Shiryu. Será que ele vai usar o Jaime? Porque ele pode curar muito no próximo turno. Se ele der no Shiryu Divino? Eu não sei. Ele pode curar na hora da Júnior e depois do Shiryu Divino, ele pode começar a curar o time inteiro. É, não. Ele achou o melhor prender mesmo. Agora a pergunta é quem que prende. Eu prenderia o Milo. O Milo. O Milo é mais perigoso. Ele não pode dar o luxo de tomar o Antares. Se ele prender o Milo... Mas é o Hades que mata a Júnior, né? Se acertar o Hades. O Shura? É, porque agora se acertar o Hades, Mata a Júnior lá, né? E ele tem os retornos, né? Um bate em três personagens diferentes. O Milo vai ser o cara que vai colocar um tiro de outro lado. Que vai quebrar a combi do outro lado inteiro. Ele consegue executar aquele vil sag ali? O Milo batendo, ele explode de próprio time. Consegue. Mesmo no Shum? Não importa. É mesmo? Vamos ver. A Atena não desrespeita qualquer coisa. Ah, então o negócio é executar ele. Não tem nem... Na verdade, talvez não. Talvez pra ele seja bom manter. Nossa. Já elimina esse problema da Júnior. Eu acho que talvez poderia manter. Por causa que ele arrancaria a mana de todo mundo. O Shura não jogaria de... Ah, não tem não. Ele jogaria assim. Não, agora ele já joga. Tem muita mana. Joga, tem muita mana. Joga, tá certo. Nossa, é desonesta essa Atena, tá? É muito desonesta. Ela é muito anti-jogo, né? E eu não tenho. Eita, ele vai devolver. Nossa. Ah, eu não sei. O contrato foi... É, ele conseguiu eliminar o contrato do Hades. Mas o Hades agora, ele vai poder explodir um. É, mas agora o Milo, na hora que bater, vai morrer. Nossa, ele ganhou. O Milo não vai jogar. O Milo não vai jogar, não. Ele vai tomar uma chama. O Milo vai morrer agora. Caramba, que jogo. Caralho, mano. Caramba, porra. É isso. O jogo tá bonito, cara. E se continua achando que o Iki não fez porra nenhuma. Não, o Iki não fez nada. Cara, o Iki... Não, o Iki fez... Ah, eu acho que o Iki beitou aquele Milo naquela rodada ali, que ajudou a ganhar tempo. Ah, mas será que não tem nada melhor que você pôr? Se fosse um poste, ele também faria muito... Bota um mist, né, no lugar. Não, eu acho que o mais inútil foi o Jaime, sabe? Meteu o louco ali só e, tipo... Nossa, ele foi bem seguro, tá? Bem seguro, nossa. Nem precisava. Se ele tivesse... Se ele tivesse transformado... Ele tá muito nervoso, tá? Até certeza. Mas porque se tivesse transformado o Iki e usado, seria muito mais seguro, porque ele não tomaria o último dano da... da corrente do feio do turno do Shum. Eu acho que eles... Ele tá... Ele tá... Ele deu uma tiltada aí. É. Eu não acho que na nada ele faz isso, não. Acho que ele transformaria o Iki e teria dado o ataque do dragão e teria... Não, mas eu acho que ele ia morrer na tempestade do Shuma, né? Ele tá spamando o Rainha aí, ó. Não, não, mas... Se o Shum morrer, não spawna, né? Não spawna, né? Cara, deu... É perigoso aquele Shum ali, cara. Ele tá derrubando a galera no Rainha. É aquele jogado mais lento, né? Tem que matar esse Shura. Ah, não. O Ades joga antes. O Ades vai levar o... Joga agora. É. Esse Ades mata lá, com certeza. O Shura morreu. É, agora acabou. Nossa, foi mal. Caramba! Que partida, hein, rapaziada. Eu vou te falar, hein, cara. Essa aqui... Pô, uma pena que não é a final do Jamiel, tá? Mas é final do Jamiel, cara. Claro que é final. Pra quem ganhar aqui já é bom. Eu acho que tem muito cara bom, hein? Não, quem ganhar aqui não é garantido, mas tem gosto de final, né? Ah, mas tem um gosto de final. Os caras bravam jogando. Que privilégio, hein? Ter uma final no primeiro dia do Jamiel. É incrível. Nossa. Você já imaginou? Tem um vídeo, Luminense. Não sei se você viu. Que canal aqui que a gente assistiu o chat? Eu não sei qual que é. Mas eu vou te passar um vídeo aqui. Alguém me fala no chat. Depois você me manda, hein? Uma partida dos caras do China jogando com aqueles bonecos lá, SS. Sei, eles... Só tem SS nas confins malucos lá. É, tem 14 SS na confins de cada lado, bicho. Uma partida bonita, cara. Sei lá, games. É legal. Tem hora que pisca tanta coisa na tela que você não entende nada que tá acontecendo. Mas aí você vê, você começa a entender depois. É, do canal do Sei lá, games. Ó, o Butcher tá evitando usar aquela primeira comp dele. Ó, o Butcher puxou It Minus com Frozen Boys. E agora, faz o que aqui? Não puxa. Não pode puxar o Minus. Ou vai morrer, né? Ou se entrega pra Deus. Ou ataque e retira a mana? Turum? Nossa, puxou. Puxou. Pera aí. Ah, já sei o que deu a fazer. Ah, o Shun. Ué, eu vi o Shun agora, mano. Ele pode jogar no Shun. Ele pode se proteger. É, só que do outro lado lá, o Shura não tá com uma cara de que vai deixar o Shun tranquilo. Como é que tá o Shun aqui? Pegou o Shura? Ih, tá de Narciso. Não tá de dente não, hein? Nossa, olha a vida do Shura. O Minus? Olha a vida do Shura. Tem mais vida que o meu... Olha, o Minus que ele tá legal. 58k de adicional de HP. Não, olha do Butcher. Aí não, do Butcher que eu vi mesmo. O Minus... Ah, o Minus não. O Shura, tu tá falando. O Shun. Perdão, o Shun. O Shun? Caramba! Tá bonito esse Shun, hein? Será que esse Shun vai fazer a boa? 63. Tem mais vida do que o Shiryu. Então, aqui no caso, ele vai ter que proteger o Minus, né? Não, com certeza. Precisa ver se o... É porque aquele Shura lá não tá com uma cara de muito feliz, não. Ele escondeu aqui, nossa. Eu jurava que ele escondeu o Shun, sabia? Mas aí ele perdeu uma rodada, né? Eu acho que ele quer... Tirar, tipo, total proveito da rodada. Cara, pior que vai devolver muito dano. Você já viu um Evil Saga batendo nesse escudo e devolvendo o ataque depois? Será que o Dante bateu pra tentar tirar a marca do Shun? E eu acho que ele não sabia que... Não, ele tá... O Minus que tá sendo controlado. Ah, é verdade. O Shura bateu ali... Porque eu... Tem razão. Ele mandou, né? Ele mandou. É, ele é que mandou. Ele mandou. Tá controlando. No Witch? Eita. É só porque ele quer matar o Witch logo? Pra ele não... Aí eu congelava esse... Esse... Ou o Shun ou o Milo já. Ele tentaria congelar no básico. Um dos dois. Duas marcas no Shun. Então, esse... 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 Aqui vai estragar o próximo turno. Aí, beleza. Próximo turno ele perde todas as manas. Vai, vai, vai. Vai, leão. Ruja, leão. Ruja. Aí, ó. Tem, 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 tem. 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 E eu já meteria o louco, cara. Nessa rodada eu já atacava o Rayão já do Shun. Só pra ver o que acontecia. Eu tô jogando o Gmail aqui. Vou fazer uma jogada só pra ver. Só pra ver o que acontece aqui. É. Quando esse Ray é dividido em vezes 10 e jogado na cabeça do maluco. Ele tem, ele tem 5 de mana. É, é, se eu falar. Jogou aí, no meio quanto a semana vai perder. Nada. Nada de mana. Ele tomou a mana, cara. Então, é por isso que ele tirou. Pra ele não perder a mana do seu inteiro. Mas gastou, né, a ofensiva, né? Então agora ele pode bater sem, sem tomar pau, né? É que agora ele pode gastar as duas mana de novo do Minos se ele quiser, esse turno. Ou ele pode trocar o Shun de lado. Joga lá no, joga lá no, no Leão e poder atacar com ele agora. Então, eu acho que ele vai pegar esse Minos pro Mil. Ah, sei lá, mano. Joga, joga esse, 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 esse Shun na cabeça do Dante pra ver o que acontece. Vai lá, manda lá, faz. Se ele trocar o Shun lá pro outro lado pro Leão, ele pode usar o ataque esse turno. E aí o Dante fica tendo que remover esse Shun aqui. Será que remove esse Antares? Remover o Antares? É, você remove o Shun. Nossa, olha o dano que tomou ali. É que ele toma o dano depois que é, depois que chega a rodada dele, né? Tem dano pra bater lá, mas será que ele vai ter cheio de esse ponto? Ah, eu tentaria, cara. Isso aqui é final do Jamiel, caralho. Vai, tenta fazer história aí, mano. Mete louco. Ele foi mesmo. Aí, caralho. Bateu muito, cara. Faz história, porra. Vai ficar com o Kuzice agora? Nossa. É, você vai falar, bate alguma coisa pra ganhar. Nossa, é muito dano, cara. Com isso de ponto. Faz história, caralho. Caraca, bateu demais. Ai, meu Deus. Ai, que bom que não matou. Que chura que é isso. Ai, mas vai matar a Maioria. Então, peraí, peraí. E se der... Não, ele não vai fazer a Exocção Aurora agora, não. É melhor ele congelar, porque só tem três mana. Só tem duas mana. Rapaz, ainda tem jogo, tá? Ah, ele pode congelar a galerinha ali agora. Tem o dano do final do turno, ó. Olha, olha, olha a... Sim, tem mais um stack vindo. É, tem mais um stack vindo. Bom, ele pode bater em qualquer um, que não importa, e depois ele pode marcar pra congelar, ó. Segura a porrada agora, hein. Olha lá. Nossa, meu Deus, caralho. Nem fodendo. Eita, porra. Eita, peraí. Calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Meu amor. Peraí, rapidão. Vamos interromper a live, porque a bola dá uns tiros no chão agora. Caralho. Interrompemos essa transmissão para uns tiros importantes. Puta, que pariu. Você tá louco. Caralho, porra. Eu falei, mano, tira essa merda pra poder fazer história nessa live, caralho. É, eu sei ganhar. Vocês ficaram seis meses aí mamando o Shiryu Divino sem falar nada do Shum. Caralho. É, o Shiryu. É, quem tem informação do Shina é. Caralho, olha meus vídeos lá de Shum Divino, mano. O próximo momento é The Next Generation lá. Tá tudo lá no canal, cara. Eu nunca joguei com esse boneco. Joguei junto agora com você. Nossa, eu já vi isso, mas nunca dessa forma, cara. Nunca não joguei. Aí, quem vai dar tiro depois aí, se quiser pode entrar na fila aí. Ó, quem quiser dar tiro aí também, né, então aí. Ô, que jogaço, viu, velho. Caramba, bonito, hein, cara. Que jogaço, velho. Que geralmente fazem isso com o próprio time, né. Tipo, eles usam Evil Saga no próprio time. Nossa. Mas não Evil Saga do inimigo procando dano, né. É muito dano, cara. Caramba, foi boludo, hein. Nossa, é muito dano, ele dizimou o time do Dante. Foi muito boludo, cara. Meu Deus. Eu tô até tremendo, cara. Nossa, eu vou lá dar um beijo na boca do Doit, aí. Eu tô nervoso também, velho. Eu tô roendo muito aqui. Então, ele não tem aqui agora... Ah, não. Os dois estão de... Nossa, praticamente o mesmo time, cara. Exceto pelo fato que um lado tem aqui... Um lado joga de Saori e Mew, né. E o outro lado tá jogando ali de... De Shun com... Shun com... Com a June. Que a June não vai fazer muita diferença, né. Será que eles vão querer passar pelo turno em Blank? Eu acho que ele sentiu aqui, hein. Eu acho que o Butcher sentiu que como ele não fez a primeira jogar, talvez ele querem passar pelo primeiro turno em Blank. Eu tô achando que ele vai tentar copiar, mano. O Dante vai copiar o que o Butcher fez na passada. Ele tá pensando exatamente isso. Eu acho que ele vai querer copiar, cara. Será que eles vão ficar jogando com ataque básico, os dois lados? Peraí, tá desacelerador? Tá, desacelerador. O Shun. Tá, tá sim. Caramba, eu tô nervoso, cara. Cara, ele vai copiar, mano. Na mesma estratégia, ele vai usar o Evil Saga contra o Butcher. Eu tô nervoso com eles, cara. Ele viu que dá... Não, mas agora é o Shura. Ah, não. Ele deu no Shura pra isso mesmo. Ele vai gastar as duas mana com o Shura e vai trair o Evil Saga. Pois é. Como é que eu vou resolver aqui? Olha que sacana, cara. Tá copiando na carota, olha lá. Caramba. Olha, eu acho que caiu no bait da história de que não podia gastar mana esse turno, hein. Agora ficou ruim aqui, hein. Nossa, ficou muito ruim pro Butcher. Não vai ter o que fazer. Ele vai mamar. Não, ele vai mamar, mano. Ele tá muito, muito, muito ferrado, velho. Porque a comp dele não dá espaço pra ele fazer alguma coisa diferente. Então... A comp dele é full agressiva. Pra ele não se matar, ele podia jogar esse Shura na cara daquele Shun Divino ali já, mano. Então, a pergunta é que eu não sei. O Shun Divino tira a marca do Saga de não deixar o time jogar? Quando no final do turno ele gastava duas mana e ele toma a teia do Saga, ele tira a hora que o Shun... Ah, limpa. É purificar, né? É limpa. Nossa, velho. Ai, deixa eu ver aqui. Eu acho que não tira. Olha lá, já era, mano. Nossa, velho. Isso vai doido, então. Ah, mas não vai ter marca lá, não. Porque aqui tem três, ó. Aqui gastou três manas. Lá gastou duas. Vai bater aqui no Saga. Não tira, não limpa. Ah, o meu chat lendário aqui falou que não limpa, não. É, mas não vai precisar, né? Porque esse Saga que a hora tá com três marcas, mas eu não tinha saído com ele. É, então, gente. Então é assim que joga de Shun Divino. Espero que vocês tenham aprendido. Caraca, ô. Já corta a live, o bot vota no YouTube. É o meu guia de como jogar de Vino. O Shun decidiu os dois partilhas, tá? Porque o Shun aqui deu a causa. Ah, o Dante gostou da ideia. Ele já se adaptou rapidinho. Caralho, essa tensão, mano. Bota a X3 aí, caralho. Essa tensão. Nossa, curou. Horrores. É, mas não vai derrubar, né? Tem 10.500 ataques. Ah, manda naquele Milo ali, vai. Não tem o que fazer. Não, não. Tem que jogar no Shura, né? Meu Deus, se bater mais naquele Shura, cara. Apesar que não bate mais no Shura, porque ele vai morrer antes de atacar a droga. Mas tá subindo no Milo mesmo pra... É, ele vai tomar um raio na cabeça. Ele tá encontrando que é foto de talvez ficar vivo. Ele não vai ficar. Ah, ele vai esconder alguma coisa ali, né? Escondeu o Shura. Ah, por quê? Será que foi pra ganhar tempo? É, ele bateu lá. Ele considerou que tá perdido o personagem. Pelo menos deu 3 de dano aí no... Eita, agora o bicho pega. Ó o caminhão vindo. É, mas não tem jeito não aqui. É, eu também. Talvez ele queira limpar o Shura dele. Não adianta, né? Eu nem sei pra que ele removeu. Na verdade, ele joga antes aqui. Tchiquitotou, hein? Como é que tá esse Shura? Ah, não tinha muito o que fazer. Vai ter que ir pro terceiro game, né? O time dele não tem o que sair disso aí. Caramba, o time lá foi bem montado. Esses esqueminha aí, hein? Esses esqueminha... Não, foi bem bolado. Porque o que countera o Shura é Evil Saga. E o Dante meio que deu um predictor, não é Evil Saga, né? Então... Se não tivesse Evil Saga, não ia dar trabalho. Ele não tem tanto dano assim, porque, tipo, perdeu metade da vida lá. Não dá pra ter noção mais ou menos o quanto dano que ele absorveu, velho. Mas já é uma quantidade de dano considerável. Ah, pra poder dar em duas rodadas, tá ótimo. É que assim... É... Olha lá. Ele precisava, ele tem o Shura, né? O Shun... Ah, foi sem sal, hein? Foi premeditado demais, né? Se precipitou. Eu acho que ele premeditou, porque ele tinha o Shura. Eu acho que ele poderia proteger mais um turno. Ele podia continuar. É, porque ele poderia... O Shura ganhava duas rodadas. Eu acho que ele se empolgou. Ele tava com o pau na mão ali. Falou, vou fazer igual, vou fazer igual. É, eu acho que ele quis fazer igual e... Só que dá pra ver. O Shura dá pra você sentir ele mais ou menos o quanto ele vai dar de dano. A vida do personagem que... É, a vida do personagem que tá protegido, né? O personagem... Mas o... O Milo do... Do Butcher vai jogar? Rapaz. Eu não sei o quanto de dano isso aqui dá, não. Mas dá muito, tá? Vai doer. Dá 2.500... E não tem ninguém ressuscitando aqui do outro lado, hein? É caixote. Então, tem 3 RNGs aqui. Ele pode acertar 3 Antares, se ele ter sorte, né? E tem o Critical. Então, ele pode matar o Team Milo agora. Se ele acertar, ele mata. Se você tá 3 vezes ali, os 3 turnos não acham que tem Antares. E que ele tá no último, ele mata todo mundo. Não, e depois vai cair o outro raio, né? Do Shum e termina de matar também, se sobrar podre de vida. Não, não. Tô falando do Butcher. Ah, tá. Do Butcher. É, porque tem 3 Antares lá, certo? Sim. Ele vai atacar. Se ele acertar as Antares no local correto, vai trocar 3 Antares esse turno agora. Ah, eu tô contando aqui que o... O Milo já vai... O Dante já leva tudo. Ah, ok, ok. Mas eu acho que ele morre agora. Não morre, não? Não. Ah, não. A proteção do Shum não deixa. Com uma faca só? Ah, coitado. Não passa daquilo ali, não. Não. Não é verdade. Tentou, né? Tentou. Eu já tô vendo, tipo, o Dante massacrando com aquele Milão ali, já. É, mas foi bom ele ter feito isso, porque ele tirou agora a faca do Shura, né? É. Ele tirou as duas manas que sobraram com a faca do Shura. Mas tem um Milo Cavalão, Vini, hein? É, mas não tem a Thais pra procar, né? Porque agora tem a... Não, vai procar. Tem a cura do Shum? Vai procar um, pelo menos, vai procar. Dois. Proca. Eu acho que explode dois. Um... É, porque agora tem a cura do Shum, né? Porque morreu o personagem. Ah, não. Não, vai procar um só. Não vai ser dois, não. É, tem a cura do Shum. Não mata, né? Ou mata? Não. Não, não, não. Nossa senhora, bateu muito aí. Agora vamos ver. Então, agora ele pode encerrar. Ele pode ganhar agora, já. Eu tenho certeza que se eu acertar as três dentares ali, que tá na última. Ganhar? Será que ganhar? Nossa, ele acertou as três. Ele acertou as três, cara. Ele acertou as três. Nem ferrando, nem ferrando que ele pegou os três. Ele acertou as duas. Mas se ele acerta, acaba o jogo agora. Tenho certeza. Meu Deus. Cara, me olhe pro Dante, hein? Porque tem um patrão aqui, mano. O Evil Saga é nula nessa altura do campeonato. Nossa, se ele acerta as antares, tinha acabado, cara. Era muito tempo. Isso, foca esse Shura. Leva esse Shura. Agora tem um problema. Porque agora, como ativa o Shun... Não, mas o Evil Saga vai travar o Shun. Não, não, não. Tudo bem. Mas eu digo pelo sentido de... O Shun... O Shunado morreu. É, lá tem um Shun com cura, tá vendo? Então, o que ele bater aqui agora... Ainda tem que passar pela Shura... A cura do Shun... Não vai poder matar. Antes de sair de uma vez só. O foda é que ele tem dois Shura lá do outro lado, né? Ele pode tentar levar dois aqui. Caramba, azarou, hein? Caralho, gente. Vamos ver quem que ele vai tentar levar. Eu acho que ele vai tentar levar o Papillon. Duas vezes. Oi? Não, duas vezes não dá, né? Por causa que não tem mana. Tem mana? Claro que tem. Ah, não, não. Mas aí o Shunado bate no time dele. Esqueceu? Ele perdeu o jogo. Porque se ele gasta quatro mana, o Shunado bate e mata o time dele inteiro. Ah, tá. Entendi, mano. Cara, NA. E se ele estourar dois antares agora? Faz história? Não. Duas antares eu não sei. Deu nem pro custo. Ah, o foda é que ele Shura que é mais rápido que o Milo, mano. Isso que me incomoda. O que me incomoda. Imagina se ele gasta as quatro mana e erra ali, o Sarcabate e peste tudo ali. É, tem que tentar remover o Shun, né? Mas foi uma partida mais próxima do que eu imaginei que ia ser. Eu também achei que ia acabar torno um, cara. Sim. É, tem que ser ali mesmo. Cara, o Butcher tá guerreiro pra caralho, né, mano? Nossa, se ele tivesse voado... A esperança dele era ter matado esse... Não, mas peraí que tá... Tem gameplay ainda. Não, tem jogo ainda. Ah lá, o Shura tá travado agora. Tem jogo. O Shura vai jogar uma vez. O Shura não joga, né? Uma vez só. Vai jogar uma vez. Só que tem o Shum pra proteger, né? Será que ele vai atacar com o Shum? Não, não tem o que atacar com o Shum. Não, ele vai proteger o Shura. Ele tem que proteger o Shum. Ó, não purificou, né? Ah, mas ele perdeu. Não, não perdeu a proteção, não. Quem queira atacar, cara? Porque ela tem duas, não perdeu essa porcaria. Ele leva o Milo. Poxa, ele não bateu. Ele não bateu? Ele achou que tinha dois turnos e esqueceu que tava preso. Nossa, ele esqueceu que tava preso, cara. Meu Deus. Ele pode morrer agora. Só mata o Shura. Ah, não, Shura no lado, Zé. Isso. Meu Deus. Mato o Shum, mato o Shum. Mato o Shum. Mato o Shum. Meu Deus, ele vai ganhar, mano. O Dante perdeu na primeira fase, cara. Nem fudendo, meu. Peru alado. Cara, eu acreditei, cara. Eu votei no açougueiro, rapaziada. Eu acreditei, cara. A sua aposta tava no Butcher mesmo? Tava, tava no Butcher. Eu acreditei demais, mano. Cara, como eu amo esse açougueiro, cara. Vou lá comprar uns quilos de bife lá agora. Vou assar uma carne hoje. Agora, eu quero dar as responde, cara. Vai ser vibra. Tava, tá, tá.